Então, eu não vou dar a direita, quando vai procedimento do livro número IDA, o ensa tu aplica procedimento, né? Formulário, eu não vou dar a tua, no vídeo número 5. Então, eu não vou dar a tua parte, no vídeo número 5, quando vai método Q. No linha, aplicação e terreno, no continuidade, se você não vai dar a tua discussão, antes, quando vai, método Q. O princípio, o valor é que eu não vou dar a tua discussão, o cheiro de picking, a data de coleção anônimo, não necessidade da privacidade e o processo de entrevista. Continuidade da IDA, e está a carregar a tua obra específica do valor, quando vai, formulário, não é assim, não, IDA, mais você não está a formação da ULUG, quando vai, sobre a sua primeira coisa que acontece em janeiro, e após treinamento, não, IDA, não vai dar a tua ruma e fulano abril, não, agora, IDA, repetitão, não é, então, eu sei lá, não está a ULUG, professor Thomas Lápiz Cavalheiro, ponci dentinho, não é especialista em metodo Q. Professor Thomas Dentinho, não é, mas, a parte, a ULUG Global Optimum, sub-equipa implementa o projeto, não é? Eu, muito, com a URASIC, com a Fabiana Isler, não é, Alicia, am, IDA, ato, azulei da Bochira, ou perguntas meteorológicas, não é, IDA, quando vai, aplicação, e, IDA, terreno, e, IDA, Eva, não é equipa maravilhosa, de mim, em sor, campo, nem, não é, mas, não é, não é, experiência, barra, não se apoia, IDA, durante o processo de tomas, não, obviamente, IDA, IDA, Antea, grupo Antea, Bélgium, não é, prepara, ela, restante meteorologia, prepara a avaliação de risco compreensivo e o Timor-Leste. Agora, o que eu quero fazer o resumo? Muita entrevista, garantiza que, eu, eu, a copia de questionário MAMUG e a surtação, eu, eu, a lapisera, quadro, ou perguntas, no cartão, se devem ser um número, no material, se devem ser traduzido na batida, telemóvel, não é, carregado, onde identifica coordenadas, no, imi, a lo, idane, usa aplicativo, UTI, no, imi, a mapa suco, nem, hude, bele, defini, fateneve imi, imi, a va, carreg imi, la, iha, cobertura, telemóvel, ka, GPS, imi, precisa, a lo, planu, ba, questionário, hira, mag imi, bele, aplica, durante, loron, daruag, iha, suco, no, e, e, a lo, nem, bain, e, itabot, halodada, un, dalanka, la, o, transversal, ka, bain, itabot, halod, a lo, fokal, itabot, identificaona, liuhu, se, cherry, piking, ne, ve, maka, itabot, discuti, on, iha, video, nombro, 3, emane, be, emane, ve, itabose, intervista, a, mihano, inka, ta, ki, intervista, metru, ki, lalais, liuhu, se, dura, minuto, tolo, nulo, mai, dihandete, minuto, hat, nulo, mai, ve, atu, garante, duni, itabot, precisa, reserva, oras, itabot, tamba, atu, batu, emane, a, mos, itabot, baca, fati, nabate, nebe, itabot, precisa, privacidade, nebe, itabot, precisa, ian, e, netmos, lorion, atempo, balu, entao, tamba, ne, preparaba, ian, preparaba, oras, itaba, kare, entrevista, tamba, nenda, itabot, itabot, fati, nida, durante, intervista, la, an, inka, udan, no, diagli, home, no, cadera, itabot, hati, mal, o, intervistado, itabot, precisa, naroma, nebe, natón, tamba, itabot, precisa, le, perguntas, no, itabot, continue, o, intervista, la, ho, ansi, no, la, intervallo, o, ke, itabot, nena, importante, tebe, cate, intervista, halau, si, inicio, tu, o, remata, sem, intervallo, itabot, precisa, , su, va, entrevistado, atufo, consentimento, italiona, passo, si, quando va, consentimento, nebe, ha, let, te, ona, alian, ingles, itabot, se, le, consentimento, ne, traduz, te, na, i, alian, tetun, hodibela, assegura, cate, boato, te, bela, compreende, hodibela, repete, paragrafo, si, ia, consentimento, se, entrevistado, si, compreende, nè, ite, precisa, preenze, formulari, google, ite, formulario, número 3, se, ite, hal, ite, ia, suratán, ite, precisa, atuz, letra, bot, o, dinon, amibela, compreende, pergunte, us, se, man, be, ma, que, responsabiliza, ite, atamada, us, kata, ne, be, compreende, sa, de, ma, a, kare, kona, no, ite, nè, importante, teves, kata, pergunte, hot, hot, ia, formular, metodo, kio, nè, formulario, número 3, ne, completa, on, se, kare, imi, justi, che, la, pregunta, i, da, procesu, intervista, tomak, ba, metodo, kio, ne, la, valido, tan, importante, teves, atu, completa, di, di, ag, intervista, ne, no, halot, intervista, ne, sem, intervalo, agora, ia, cartão, sir, tau, na, número, no, vi, vele, mos, servindo, dar, ei, a, viva, vulnerabilidade, a, ba, adapta, sa, ca, capacidade, adapta, sa, agora, ia, cartão, sir, tau, na, ho, número, no, vi, vele, mos, servindo, dar, a, viva, vulnerabilidade, a, ba, adapta, sa, ca, capacidade, adapta, sa, tam, non, importante, te, veis, atu, ia, quadro, irakne, prontu, ban, iraita, ha, hu, su, perguntas, no, amese, jareho, detelada, litan, tamba, irakne, hotu, con a, ba, clasificação, no, clasificação, preferência, clasificação, ba, bato, e, un, be, lista, on, e, sir, va, inundação, raio, alai, erosão, anin, macaz, raio, maram, bai, lorunaruk, no, incêndio, ca, ahihan, raio. Ba, pergunta, daru, agnean, se, hu, suba, e, mané, atu, ah, classifica, ah, sasanka, proprietário, no, servizu, e, o, maneira, diferente, hu, se, sir, ul, agnean, nebe, itabot, ihan, atu, tautuir, ia, classificação, ihan, e, ita, iha, walu, tamba, nem, a, imi, se, usa, cartão, walu, ne, sa, ihan, e, ihan, ita, iha, ma, ca, uma, campo, agricola, animal, hakiak, floresta, estrada, fornecimento, b, fornecimento, eletricidade, posto, saudi, no, escola, ta, atenção, basic, ba, caractereistika, hirak, ne, hotu, ne, aset, ka, rigo, so, in, sir, ne, b, ma, prezente, ka, iha, komandare, no, danor, ma, ruso, ba, ita, te, explica, ba, sir, kona, ba, sa, dama, ma, pregunte, iha, ba, atu, classifica, sa, dama, ma, v, ruso, sir, classifica, kartal, nualu, ne, hotu, tu, orde, n, importancen, iha, pergunte, iha, pergunte, tolu, ne, barak, li, konava, atitude, e mania, atitude, hasoru, destruza, ba, sa, sa, ka, proprietario, u, si, desastre, naturais, no, idane, akonte, se, iha, metodo, kiu, ne, be, ema, asosiadu, ho, ho, pergunte, ul, nyan, ho, sa, damak, se, su, tu, mai, tane, idane, maka, batfura, entau, ihane, imi, se, su, o, insa, nyan, atitude, hasoru, destruza, destruza, ba, aset, kasasan, usi, desastre, naturais, nyan, no, ita, bot, dala, idane, se, husu, emane, atu, klasifika, opsaun, o, i, o, i, i, nyan, ba, la, i, opsaun, sir, seluk, alen, de, sir, ne, b, maka, alista, on, i, ne, importante, teves, kata, si, alo, klasifika, saun, opsaun, ne, ne, hotu, tu, ir, ni, a, atitude, maiz, provável, ne, be, si, ra, i, 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 ta, precisa, repetit, ne, pergunta, kare, kia, desentendimento, no, opsaun, sir, mak, la, hal, batida, ka, atu, muda, ba, fatin, lo, atu, husu, apoio, husi, autoridade, sira, mobiliza, meios, local, atu, mobiliza, apoio, familia, muda, ba, fatin, ve, seguru, ia, su, laran, no, nem, mak, opsaun, entaun, ho, kartau, nen, ne, be, ita, bot, ia, se, explica, vat, ne, se, la, clara, ba, e, man, no, husu, sira, atu, clasifica, sa, idamak, se, sai, sira, ni, atitud, e, ne, be, mais, proba, gala, pergunte, numero, 4, ne, konabaa, sa, idamak, prekupa, sa, e, man, e, man, idamak, emma, sira, he, n, husi, autoridade, sira, bain, hira, aset, casas, sa, sira, ne, etan, destruição, usi, desastres, naturais, no, daledetan, husu, sira, atu, classifica, no, ianemos, ita, iha, opção, nen, no, opção, sira, maka, la, iha, interferência, público, regula, gestão, ba, proprietário, público, bando, atutau, sira, iha, aria, sira, n, risco, fornece, subsídio, no, material, sira, ba, reparação, infraestrutura, sira, hadia, ricas, fali, proprietário, ga, asset, ser, be, at, ha, forza, preparação, desastre, sira, kare, sira, busu, ba, imi, especificamente, sa, na, ma, significato, regula, gestão, ba, proprietário, público, nun, e, beledian, katak, postura, natural, idah, tem, ki, kontrola, atutir, regra, no, ah, da, ruma, depende, atu, bando, atu, dihan, dolo, state, ba, ema, katak, sira, labele, ba, especifico, ma, be, imi, idane, diferente, o se regula, no, imi, tem, que, explica, ne, no, vai, ir, itakulia, con, va, proprietário, público, itakulia, con, va, sassan, uma, infraestrutura, ricosoi, posto saudi, ca, estrada, sir, proprietário, joto, joto, ne, ve, comum, no, ia, timor-leste, da, ruma, sire, ni, área, natural, sire, ne, ve, publico, proprietário, publico, joto, 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 publico, ca, comun, i, jane, pertence, ba, ema, joto, pertence, comunidade, pertence, la, ba, ba, ema, idade, sassan, la, os, privado, ho, cartão, hoto, ne, ve, iha, no, conhecimento, ne, ve, dia, con, va, pregunte, ser, né, ita, bot, sei, pronto, atu, ha, hu, halo, entrevista, va, metodo, kio, no, ha, ho, priense, ah, dados, basik, balun, importante, cata, kit, ita, bot, anez, anda, imi se identifica suku, imi se identifica aldeia, non, município, e a formulario número 3 online, no, seleção suku, ne, usi, menu, drop down, tuir, município, data, ne, imi moça, cara, atu indica, cara, imi identifica una, emane, ba, metodo, entrevista, kio, li, usi, discussão, grupo, focal, imi moça, identifica, se, cara, emane, ni, localização, uma, iha, zona, risco, laran, tuir, mapa, zona, risco, no, imi se identifica, ho, claro, se, posibel, coordenadas, ba, emane, ni, uma, sir, ni, uma, kai, lakoi, repete, ha, un, ba, da, barra, que, me, importante, li, ma, tu, clasifica, entao, depende, ba, buat, ne, ma, de, hand, ba, imi, imi, preenze, iha, opção, hotu, hotu, idane, veem, ca, nummero, u, no, tu, nummero, dois, prioridade, da, huluk, makarai, halai, tu, iru, fali, ho, inundação, tu, fali, ho, bai, loronaru, tu, fali, ho, erosan, tu, iru, fali, ho, anin, makarai, no, ikus, em, idane, se, prioritiza, incêndio, ga, ahi, han, rai, ne, bela, controlado, entao, idane, ma, em, ipotetika, idane, se, hatan, ba, pergunta, nummero, un, li, si, fo, classificação, ba, proprietário, relevante, danen, i, pergunta, nummero, dois, ne, be, konnaba, proprietário, no, serviço, ne, be, imi, se, husu, dale, datan, konnaba, sa, idane, mak, important, li, ba, imi, no, ia, votualu, ne, be, emane, precisa, aduhalo, classificação, ia, probabilidade, vot, kata, xira, sidyan, umane, importante, li, ma, e, la, bela, abriga, respostar, respostar, ita, precisa, xira, gil, sa, idan, mak, importante, li, basire, dal, roma, ita, vel, centra, foda, cata, xira, an, agricola, mak, importante, li, entao, la, vel, obriga, respostar, for, de, tempo, basire, jod, compreende, analiza, explica, cartão, ne, se, precisa, no, xira, ok, se, xira, de, an, cata, 2, nem, a, strada, entao, ita, muda, tu, a, num, ne, se, xira, de, anima, a, kia, mak, a, num, 3, ita, toma, nota, vai, ne, num, 4, se, xira, de, an, ma, a, agricola, no, fornecimento, be, tu, cedas o posto saudi, no, escola, no, icus, ma, belaus, icus, liu, dal, ruma, sira, de, an, cata, fornecimento, be, tu, cedan, o floresta, magladun importante, mai, ve, a, va, sir, entao, idane, ma, coenza, sira, clasifica, ne, ma, kita, se, toma, notas, va, idane, be, importante, te, cata, ita, ma, probab, liu, kona, ba, destruzaun, ba, bens, ca, proprietari, usi, desastre, naturais, dal, edatan, la, bela, obliga, resposta, usi, si, si, ra, fu, resposta, tu, ir, si, ne, preferencia, no, explica, sa, idane, ma, si, nifika, kada, fraze, i, ne, atun, si, bela, compreende, di, ma, ve, usi, si, ra, halo, clasificação, sa, idem, ma, importante, liu, ba, si, 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 ra, di, han, kata, imi, hatene, si, ni, atitude, es, probab, ma, lal, batida, idane, ma, kita, se, toma nota, i, a, particular, ne, ne, be, ma, ipotetika, tu, ir, ke, dan, ho, di, ag, depoiz, se, buka, apoiu, si, famíli, ne, be, makatama, va, nombro, dois, ma, be, depoiz, oke, dalaruma, ha, bele, mobiliza, me, os, local, si, ne, besi, sai, ho, ni, opção, terceiro, iane, da, toluk, atitude, i, ha, caso, particular, iane, ha, se, husu, ajude, husi, autoridade, si, ita, segura, liu, ne, depende, va, emane, ni, lista, prioridade, no, ikus, liu, muda, va, fatin, seluk, entao, idanema, coincide, prezisa, nota, fatine, atitude, ne, importante, liu, ne, ve, iha, probabilidade, bot, liu, iha, nivel, atitude, husi, idanen, no, idanema, pregunta, numero, 4, medidas, sa, idan, ca, imi, respecta, husi, autoridade, vai, ingira, proprietario, ca, set, ser, ne, etan, estraga, ca, usi, desastres, naturais, se, si, adean, cat, xira, la, hen, interferencia, publiku, idanema, ka, buad, ne, imi, tau, ane, sa, numero, un, se, si, respecta, idanene, ha, fuen, idanese, sire, bele, fornece, subsidio, no, materiago, di, adean, infraestructura, ne, ve, si, 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 n, n, numero, dois, tal, de, tan, la, vele, obriga, respostas, si, ne, la, vele, usi, que, respostas, ne, sea, tendencioso, usi, xira, hatan, tu, si, ne, preferencia, car, xira, expecta, tu, autoridade, si, si, adean, xira, n, maca, atona, n, v, maca, sai, han, se, numero, tres, bando, fati, proprietario, i, aria, risko, , si, arye, su, lima, usi, nen, ata, nu, i, ita, bot, bele, nota, koneva, idane, no, ikus, li, autoridade, si, ra, halo, batrum, ato, regula, gestao, proprietario, e público se... E não é uma pergunta número 5, não é 5A, não 5B. 5A, quando há vulnerabilidade. 5B, quando há capacidade de adaptação e sentido, não é se é o contrário. Vulnerabilidade, não capacidade de adaptação, não é se não, e não é se não. E não é pergunta privada, ou seja, se avalia o nível vulnerabilidade rássico do escala.lima. Escala.lima significa que aqui a opção lima, não é se é vulnerabilidade rássico, mas vulnerabilidade não é rássico, não é vulnerabilidade não é rássico, não é isso. Isso vai explicar que isso é uma vulnerabilidade, e isso é muito importante que isso é um impacto no desastres naturais, que isso é uma característica de valor. Característica de valor não é vulnerabilidade, mas também é um impacto no perigo. Obrigada. A questão é que estamos em frente ao termino de mudança, e não é necessário ter a vulnerabilidade. E a questão é que temos a questão que o número mais ou menos está, e também é a carta O que vocês acham, porque a carta O que eles me lembram, e nós também se acham o carta O que vocês acham, que nós fizemos a carta O que vocês acham, e também a escala .lima, que a vulnerabilidade não é a situação mais forte, ou a vulnerabilidade não é o que eles acham. Se você quiser perguntar 5B sobre capacidade de adaptação, mas na rua tem vulnerabilidade A, mas também tem capacidade de adaptação. Se você quiser perguntar privada para o indivíduo em entrevista, se carrega o cartão A sobre capacidade de adaptação, pela filha do cartão V, que é o cartão SAI A, mas não tem, não tem, não tem, não tem. Você vai ter que ter capacidade de adaptação A, ou seja, para o KIC, em escala.lima. E se você quiser perguntar valor, perguntar se é bem importante, perguntar se é respondente, perguntar se é que você pode observar a área dores, não observar o que acontece, mas você pode continuar a entrevista com a rua. Então, se você quiser ver a sua idade, a sua vida, 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 se você quiser rendimento, a sua vida e a sua vida, e se usa tipo de loja NBI mecaniza, e se é sensus, carreta, camioneta, anguna, motorizada, se você quiser ir motorizada, e se você quiser ver a sua vida, então, se você quiser ir, você quiser ir, ser você quer ver, se você quiser agricultor, se você quiser serviço para o governo, que você quiser, porque você quiser read it, O transporte é mais ou menos horas. O único que eu vou fazer é que eu vou fazer. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer ela. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Se eu apenas auxilipe, eu vou fazer isso. Pra gente, se eu nãoバte tudo o mercado local da área, eu vou fazer isso. Então eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Você pode fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu não posso fazer isso? e eu entendi a sua mãe e a sua mãe. Inclui a tua mãe, então eu preciso fazer essa mãe e a mãe. A mãe, a mãe, a agricultura não tem a mãe que não tem a mãe que não tem a mãe. Eu não entendi os outros, porque a mãe não tem a mãe que não tem a mãe. Se você carrega a mãe e a minha resposta é zero, mas não tem o número hectares e não tem a estimação. Ok? Se será látene, isso foi ajuda a seu coco no suga, mas isso precisa suga tuir hectare. Total, cara o baca, cara o timor, tá o mundo, tá o mundo, não importa, baca, hira, não timor, hira. Estimação, isso não vai pertence para o maquinha. Total, isso não vai viver mal, mas não vai pertence para o maquinha. Da lhe de dan, halo, estimação, se vive aqui, que vive bot, não importa, isso é carrega a tua ideia, hira. Existem as características que estão respondendo, e atenta, isso é o senhor. Se você perguntou, perguntou, se você está em futuro, se você está entrevistando Hela, não vai pensar o senhor, 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 Agora, o material é que você pode usar o material para você. Você pode usar o seu bloco. Você pode usar a opção A, o CIOA. Você pode usar a opção B, a opção C, a opção B. Você pode usar a opção B, a opção B, a opção B, a opção A, o CIOA. Depois, você pode usar o material para você. Você pode usar a opção A, a opção A, a opção B, para a opção B. A opção B, a opção C, o material é que você pode usar a lista antes, não. A opção D. A pergunta é se você pode usar o acesso à infraestrutura pública. O seu respondente é que você pode fazer. A pergunta aqui é se não há. Você pode usar a marca e a base. A marca zero é não. Você pode usar o acesso à infraestrutura pública ou à infraestrutura pública ou à direita. Você pode usar o fornecimento B e처VR para a liberdade. Fornecimento B. Você pode usar a energia e a energia e a energia. Você pode usar a escola por quilômetros. o que é que sejam. Não é que os postos são de o quilômetro do quilômetro o que sejam. E o que é que sejam? A pergunta número A, o método pergunta Q, o formulário precisa aplicar o terreno. Nós temos a memória com a perigua, a minha pergunta com a perigua durante a entrevista do grupo focal. Nós temos que ver o que é individual. Também precisamos a memória com a perigua, não a memória coletiva. Quando é perigua? Não há perguntas, mas se perigua não afeta o suco, afeta a minha proprietária. Então, não é proprietário, não é entrevistado, não é proprietário. Não há perigua. Estimação vai com o financeiro e o dólar americano. Perigo específico, e ainda não há tempo para recuperar a carrega deles. Nós temos que ver o texto com a vida. Há espaço para tipo o perigo, nem resi. Não tem que incluir uma pergunta 1, o método Q. Não há formulário, e ainda não há e ainda não há que indicar. Ok. Nós temos que perguntar, se é o texto, ou seja, tradução, ou seja, falta, mas nós temos que ler para o dia. Então, nós temos que ver a parte. Nós temos que um slide e o livro. Nós agradecemos para a minha atenção, e o vídeo instrucional para o procedimento do trabalho. Obrigado a Deus. O governo timor-leste implementará o apoio e o programa Nações Unidas, para o desenvolvimento e o financiamento do fundo Green Climate Project, o título, salvaguarda-lhe o de comunidades, no asset físico, no USI-DESASTER, que causar o USI-Clima e o Timor-Leste. Vídeo no material relacionado no CRN, financiar o seu projeto, no entidades gubernamentais, no CRN envolve o projeto, no secretário do Estado do Meio Ambiente e o Ministério do Asunto Econômico do Neuco, no dar parceiro implementador, a muito com entidades que estão aí, não precisam a parte responsável, o Ministério Administrativo Estatal, o Ministério da Agricultura do Pesca, o Ministério da Obras Públicas, no secretário do Estado de Proteção Civil, A companhia Antea Bélgica é parte do seu grupo Antea, IBD e Global Optimum, o seu Rio de Janeiro, ONG Rivos Timor-Leste, Nudar, Join Venture, fornecedor de serviços, projeto título, mapamento abrangente sobre risco relacionado ao clima, não avaliação de risco, não desenvolvimento, modelo de risco climático para Timor-Leste e o projeto referencial.